O site brasileiro The Hack divulgou hoje a notícia sobre o vazamento de dados sensíveis de milhares de sócios torcedores do Palmeiras. Um servidor desprotegido do programa Avante Palmeiras continha quase 25 GB de arquivos com dados cadastrais tanto dos membros ativos quanto dos bloqueados, um número que passa facilmente no total de 54 mil pessoas. Entre os dados expostos estavam nomes completos, CPF, data de nascimento, forma de pagamento, e-mail, número de telefone, endereço completo com CEP e até comentários feitos pelos usuários durante o cadastro, além de outras informações variadas. De lá pra cá, o servidor que gerou o vazamento já foi devidamente protegido, mas não temos informações sobre quantas pessoas conseguiram acesso aos dados antes disso acontecer. Legenda Adriana Zanotto